No dia 30 de janeiro de 1998, Elton John, já com o título The Sir, recebia mais uma menção rosa pelo primeiro-ministro britânico de então, Tony Blair. Elton John lançou o seu primeiro disco em 1969, Empty Sky, mas o sucesso mundial viria apenas em 1975, depois do lançamento da música Your Song, uma das suas mais famosas composições, e ainda nos anos 70, começou a chamar a atenção pelas roupas espalhafatosas que usava em palco, um verdadeiro desfile de fantasias sempre com óculos esquisitos para esconder as lentes grossas que usava. Dos episódios mais esquisitos, um aconteceu em Portugal, ao chegar ao Casino do Estoril, e já com duas horas de atraso, Elton espreitou pela cortina e viu que na sala estava muita gente a fumar. E o que fez? Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. E foi-se embora. E o que fez? Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here. Pura e simplesmente olhou para o produtor e disse, It's too smoking here.